É o que, Marco? É, lá está pior do que aqui, parece que lá está pior do que aqui, com esse problema É o que eu estou falando, é E aí E aí E aí E aí Não vai morrer não, rapaz? Morre não Se precisar isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas aqui E aí 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 Tchau, tchau